Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. No que a gente vai transformar essa Gucci, mano? Numa Ursus Casey Hartnett, também é interessante a gente pegar. Vai que vem Blue Jam. Deu bom também. Nice, mano. No aprimoramento a gente está com sorte. Eu acho que não vai dar bom. Caralho! Mano! Você é louco! Ganei uma faca com 3 dólares, mano. Nem fudendo! 5 caixas de facas. Vai, vai, tá? Agora, vai. Butterfly Slaughter. 500 dólares no mínimo. Mano! É uma faca top, mano. Aqui, ó. Uma flip top. 34% de chance. E é isso, papito. Boa! Transformamos 70 dólares em 200 lá na pedrada. Vamos direto ao ponto, então, mano. 5 caixas de facas de uma vez. Não quero nem saber. Ih! Ai, por favor, CSGO.net. Paraí, 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 paraí. Boa, mano. Talon Crimson Web, 266, Shadow Daggers Doppler, 160. Mano, deu bom demais. 900? Quase mil dólares, mano. Boa demais. E, mano, se você não assistiu o último vídeo do canal, eu conto de novo. Tem uma nova atualização aqui no CSGO.net, onde vocês ganham todos os dias uma rodada nessa roleta. Então, você pode rodar ela uma vez por dia. Então, entra pelo link que está na descrição que você pode ganhar um desses prêmios aqui. A única coisa que eu acho que impede é que tem que fazer um depósito. Então, tipo, se você ganhar alguma coisa muito boa, vale a pena se depositar. E, na hora que você for depositar, não se esqueça. Sempre que você for depositar, o link do site está na descrição. Entra no site que está na descrição, para não ir parar em nenhum site falso. Clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utilize o cupom. Qual cupom? Qual cupom, Adriano? Fala para mim. Qual cupom que é? Isso mesmo. É o cupom SALLO, S-A-U-L-L-O, para ganhar 35% de bônus no seu depósito. Aí, aqui embaixo, você coloca o valor que você quer depositar e deposita. Se você clicar aqui em adicionar fundos da conta, você deposita utilizando cartão de crédito ou Bitcoin. Caso você queira depositar por skins, você clica em com skins. E caso você queira depositar em via G2 API, que no caso é transferência bancária ou boleto bancário, você clica aqui. É, o boleto é bem legal, aqui não tem que colocar informação nenhuma, né? Só eba. Lembre-se sempre de utilizar o cupom SALLO, porque além de você ganhar os 35% de bônus no depósito, ganhar a rodada de bônus todos os dias diária, você ainda participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de dezembro é de simplesmente uma Butterfly Crimson Web no valor de 3 mil reais. Para participar, é só depositar utilizando o cupom SALLO e mandar print no formulário que está aí na descrição. Quanto mais vezes você utilizar o cupom SAL, maior é a sua chance de ganhar. 400, 400 e o resto eu vou abrir em caixa. Bora. Vamos lá, primeirinha. Vem, Fade, vem, Alp Fade, vem, vem, Alp Fade, vem, vem, Alp Fade. Vem, Alp Fade, vem, vem, Alp Fade. O Bolte tirou uma Alp Fade, eu tô ligado, mano, eu tô ligado, Botalha mitou. Empurra, empurra Alp Fade, galera, empurra Alp Fade, galera do chat, vai. Empurra Alp Fade, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Essas dez aí, não sei não, mas agora é Alp Fade, tá ligado? Não, vamos ver se alguma delas veio feita. Negativo, 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 irmãos. Ai, meu Deus do céu. Vem, Alp Fade, vem. Quem confia, digitão. Quem confia, digitão. Bora, peraí, eu vou comprar uma caixinha. Duas, três, quatro, cinco. Eu vou abrir cinco caixinhas aqui como quem não quer nada, tá ligado? Vai, primeirinha. Primeirinha, primeirinha. Não. Segundinha. Segundinha, segundinha, bora, 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 bora. Ai, terceirinha, terceirinha, vai, vai, vai. Ai, passou e tem rosa. Não, também. Fartinha. Uh, boa. Mano, bonita essa Five Seven, hein? Veio, foi o Tested, vale trinta reais. Mas é bonita, é bonita. É, tá bom. Sereif. Sereif, Sereif. Ai, merda. Tá, vamos continuar lá, então. Vamos continuar aqui, bora. Mais uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E uma no modo normal. Galera, quantas estrelas que eu upei? Quantas estrelas que eu upei agora? Eu nem lembro. Eu sei que a upfade nem vem. Foi quatrocentas? Quatrocentas. Quatrocentas estrelas. Vem upfade, pelo amor de Deus. Dois. Três. E uma no modo normal. Ai, meu Deus. God! 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 Recuperamos ela! Recuperamos ela! Recuperamos ela! Tudo o resto é profite! Tudo o resto é profite! Ai, mas veio testado em campo. Quanto tá valendo? Mil. Tá bom. Mil. 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 Até porque a upfade só vem Factory New. Então não tem diferença. Safe. Safe. Uhul! Safe. Bora! Safe. Safe. Opa! Essa aqui é boa também. É boa também. É boa também. Vale quanto essa? 112. 112. Safe. 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 Bem mais uma. Mais uma. Mais uma. Vamos no modo rápido. Um. Três. E uma no normal. Vamos ver aqui. Não. Nada, nada, nada. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E uma no modo normal. Bora! Uhul! Não veio. Alpe! Mais uma dessa. Safe. Bora! Vamos continuar aqui, mano, que eu vou abrir agora tudo no modo rápido. O resto tudo aqui no modo rápido. Não quero nem saber. Bora! 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 Ai, meu Deus! Deus! Quem confia que vai dar bom digitão? Quem confia que vai dar bom digitão, galera? Bora! Ai, meu Deus do céu! Tô passando mal. Quem confia que vai dar bom digitão? Vem alp fade, 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 vem alp fade. Vem alp fade. Bom, pelo menos uma surpresa já tivemos nesse vídeo, que foi a USP, mano. Uma surpresa já tivemos nesse vídeo, que foi a USP, safe do safe. Bora! Vamos terminar aqui, mano. Se viesse mais uma skin rosa, pelo menos, já dava safe do safe do safe, tá ligado? Bora! Bora! Dá ali. Vamos. Confia que a alp vai vir, confia, confia. Qual o número que a alp vai vir? Não dá pra comprar mais uma estrela aqui, só pra completar quatro, tá ligado? Vem alp fade, a última aqui, vamos ver na animação, tá ligado? Teiba! Não. Agora é a hora, mano. Bora! Ai, caralho, deu merda. Nossa! Nossa! Meu Deus! Que dor no coração. Se foder. Tá, galera, ainda temos 162 reais. Só que, mano, eu tava querendo fazer um contrato, um tanto quanto interessante, com essas skins roxas, ó. Mas, peraí, antes de qualquer coisa, vamos fazer esse contrato aqui pra dar uma diminuída no inventário. Tô fazendo uns contratinhos aqui, assim, ó. Tô querendo fazer mais uns contratos, assim, pá, tá ligado? Com quem não quer nada, ó. Pra tentar mais uma skin de mil reais, aí seria safe do safe, clã. Se a gente conseguisse mais uma skin de mil reais, seria o safe do safe do safe do safe do safe do safe do safe. Quem acha que dá bom, digita um. Quem acha que vai dar merda, digita dois. Vou fazer o contrato, tá ligado? Saulo falido. Puta, mano, pior que eu tô mesmo. Não veio alp fade hoje. Ai, meu Deus, galera, eu vou fazer loucura, cuzão. Eu vou fazer loucura, irmão. Mano, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tá. Deu merda. Usar no contrato. Um, dois, três, quatro. A gente tem quatro chances de vir. Mas, mano, não sei se vale a pena eu fazer essa merda. Não, vale sim. Vale sim. Essa aqui vale 100, essa aqui vale 100, essa daqui vale um pouco mais. É 40% de chance de dar bom e 60% de chance de dar ruim, mano. O que vocês acham? Mano, o chat vai ter que empurrar, então. Empurra, chat. Empurra, empurra. Vai. Empurra, chat. Vai. Empurra. Empurra. Cinco, quatro, três, dois, um. Foi. Hippie. Tá, galera. Vamos fazer o seguinte. Vou sortear esse skin no vídeo de hoje. Se você gostou dessa skin e quer ganhar ela, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta. Hashtag se fudeu e o seu trade link do lado. Ai, meu Deus. Ainda temos algumas, algum pouquinho de dinheiro aqui, mano. 160 reais. Dá pra nós abrir umas 10 caixinhas, não. Umas 6, 7 caixas. Umas 7 caixas, acho que vai. Vamos abrir aqui. Uh, bora. Primeira, deu merda. Podia vir uma luva, né, mano? Podia vir uma luva. Faca. Bora. Faquinha. Tá voltando a animação no chat, mano. Por isso que não vem a faca, mano. A faca não. A luva. A luva. Eu tô pedindo errado. Eu tô pedindo errado. Não. A luva. A luva. A luva. 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 Chave 3, caixa 1. Demorou. Próximo eu vou. Caixa 3, chave 1. Caixa 3, chave 1. Bora. Por favor. Por favor. Eu confio. Eu confio na luva. Eu confio na luva. Eu confio na luva. Eu confio na luva. Caralho de novo. Luva. 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 Última caixa. Na verdade, vai dar para abrir um pouquinho. Eu acho que mais uma. Que merda, hein? R$27, dá para abrir mais uma. Mais uma caixinha. Na última vai vir a luva. Vamos embora, mano. Última caixa. Nossa, passou a USP, mano. É pior que aquela USP que está legal, mano. Vamos fazer um contrário de troca com essas merda aqui, ó. Está vendo? Essa 1 não tem nada a ver, né? O contrário de troca com o carro também. É. É. Tá, né? Então, galera. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Eu vou nessa. Um beijão de salto para todos vocês. E fui. Tamo junto, bem. Tchau, tchau, tchau.